2K, 2K e 20 né, que fala Nós vai vir assim ó, só pra dar uma ideia, tá ligado? Ó, tá na escuta E aí, campana, redobra atenção que nós não vem de fruta É, é, que atividade é o lema da rua Vem uma por uma E já deixa avisado que é só pra dar uns traga E a Mary de Itapura, é Pancatão, calçador de loucura Bate no gado e a vida o gerente Passa a visão do recolho no pente Desce outra mala de MDP pra soltar os clientes Aqui com a gente Ei, companheiro, levanta a camisa Aquilo do que que cê quer, seu barriga Cabeça gorda com nós, não tem vez, também não se cria Essa aqui é a fita, bagulho Tá monitorado e nós Tá online, ao vivo, e aê Cropana, qualquer fita, conversa comigo Bate o ladinho, que hoje Tá tudo arregado, sigilo é só Pra o legado, já deu Minha cota por hoje, eu vou sair vazado Fute ao brigado e eles reclamam Chama eu de marginal, traficante Diz que eu sou bandido Eu digo, não é isso É que minha dona Tava em casa morrendo Ninguém deu trampo pro neguinho Acabou meu fiapo e os picô Eles reclamam Chama eu de marginal, traficante Diz que eu sou bandido Eu dou um pau e digo, não é isso Não é não É que minha dona Tava em casa morrendo Ninguém deu trampo pro neguinho É desse jeito que na manga É o autêntico C.A. na gravação Entendeu? Só visão Tchau 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 Obrigado.